Fala galera, aqui Ken, falam vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas concepts de skins que foram criações da comunidade Que foram lançadas aí no Fortnite Battle Royale Só que tipo assim, em alguns casos, a Epic Games quando lança alguma criação da comunidade no jogo Eles modificam alguns detalhes para o item ficar mais legal no jogo Só que em muitos casos não tem como defender a Epic Games Eles simplesmente dão aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V na criação da comunidade E quando é lançado no jogo, não modificam detalhe nenhum Mesmo assim, eu acho um assunto interessante para ser abordado aqui no canal Para mostrar para vocês que sim, de fato, quando tem alguma criação muito bacana aí de um usuário da comunidade Essa criação pode ser lançada aí no futuro do jogo E para começar então, eu quero falar de uma skin que foi lançada recentemente na loja Eu estou falando da versão biscoita da Renegade Rider Eu até cheguei a falar sobre isso recentemente no canal Que essa skin foi totalmente inspirada aí na concept criada pelo usuário Fercho Acho que é assim que se fala Que ele publicou no Twitter há mais de um ano atrás Em dezembro de 2019, ele criou essa concept aqui, né E ele postou no Twitter E na época o pessoal gostou da ideia e tudo mais Só que não teve tanta repercussão Mesmo assim, a Epic Games ficou de olho nessa concept Já que foi lançada então no Natal Aí de 2020, né Somente um ano depois E esse aqui é um dos casos, né Como eu falei antes, de Ctrl-C, Ctrl-V Porque como dá pra ver, a skin lançada no jogo é exatamente igual a concept Não muda detalhe nenhum Olhem só a roupa da personagem Os detalhes ali na cintura, na calça, no capacete É tudo igual, tá ligado? Então tá aí, né Uma concept colocada no jogo, né No famoso Ctrl-C, Ctrl-V Essa tática aí da Epic Games Mesmo assim, eu sinceramente Achei essa skin muito bonita E outra skin que dá pra dizer Que a Epic Games simplesmente copiou Foi a versão esqueleto do Peixoto Como dá pra ver na tela A skin do lado esquerdo Foi a concept criada pelo usuário Sloop Que foi postada no Reddit No Halloween do ano passado E a versão do lado direito É a skin, né Que foi lançada no game Como dá pra ver São exatamente iguais Mas eu também não julgo a Epic Games Nesses casos aqui, né Porque as skins foram muito bem feitas Mas não tem como negar, né Que foi inspirada nessa criação Aí do usuário Sloop, né Então parabéns pra ele Se eu não me engano Essa skin do Peixoto, né Foi lançada fazendo parte de um pacote Mesmo assim, né Tá aí outra skin Inspirada totalmente Numa criação da comunidade E aproveitando aqui O assunto de skins de Halloween Olhem só Nesse ano também foi lançado Esse pacote de Halloween Com três skins femininas Skins, né Que já tinham no jogo Só que numa versão, né Um pouco mais de terror, né Com o tema de Halloween E tudo mais E pra quem não sabe Esse pacote também foi inspirado Aí numa concept Eu até cheguei a falar sobre isso Naquela época no canal Foi inspirada na concept Do usuário Puppeter Acho que é assim que se fala Que foi postada no Twitter Há mais de dois anos atrás Ele criou essa concept Pro Halloween de 2018 Só que essas skins Só foram lançadas No Halloween de 2020 Tá ligado Demorou um bom tempo Para a criação deles Ser colocada no game Essa aqui já é um pouco diferente, né Já que o cara Ele fez um desenho aí Das três personagens A Epic Games, né Tem o seu mérito Porque colocou as skins Aí no jogo, né Com a animação e tudo mais Mas ficou muito bem feito, né Com certeza Uma inspiração aí De um usuário da comunidade E as skins ficaram bem legais E eu sei que o pessoal Gostou bastante também, né Porque esse pacote Foi muito bem apoiado E pela comunidade E olhem só Agora então Eu quero falar do mito Da lenda Da besta enjaulada Aí de criações de concepts Eu estou falando Do Shark Tofs Eu simplesmente Poderia fazer um vídeo Somente falando desse usuário Porque ele teve Muitas criações colocadas Dentro do game Então agora Eu vou falar algumas delas, tá Olhem só Primeiramente então falando Das skins com fantasia de tubarão Pra quem não sabe Essas skins foram criações dele No comecinho aí Desse ano Ele fez essas skins, tá ligado Uma skin feminina E logo depois Ele também postou a concept Da skin masculina E não demorou muito tempo Na Epic Games Acabou lançando Essas skins dentro do jogo Como dá pra ver, né Realmente muito parecidas Aí com a concept E o Shark Tofs É um cara, né Que tem muita credibilidade Dentro da Epic Games Porque muitas criações dele São avaliadas pela Epic Colocadas de fato No futuro do jogo Eu não sei porque A Epic Games Não contrata esse cara Porque ele manda muito bem Ele tem algumas ideias Muito insanas E essas skins aqui De tubarão, né Eu sei que o pessoal Gostou bastante Já que eu encontro direto Aí nas partidas também Outra criação dele Que chegou no jogo Nesse ano Foi as skins de caixa Olhem só Há um ano atrás Um pouco mais de um ano atrás Na verdade Ele postou no Reddit Essa concept aqui De uma versão feminina E também a versão masculina Aí de skins Com fantasia de caixa Vou dizer assim E na época O pessoal até gostou Dessa concept Se eu não me engano Até fiz um vídeo De concept Naquela época Compartilhando Essa ideia Com vocês E essa ideia Acabou sendo lançada No jogo Aí em 2020 Tá ligado? A Epic Games De novo Gostou dessa ideia Aí desse usuário E acabou colocando Dentro do Fortnite Parabéns pra ele Mais uma vez E essas skins Acabaram recebendo Novos estilos De Halloween Que também Foram criações Do Shark Toves Como dá pra ver Na tela Depois que as skins Foram lançadas No jogo Ele postou Essa concept No Reddit Colocando Que é a versão De Halloween Que poderão ser lançadas No jogo E realmente Epic Games Adora muito Esse cara Porque essas versões Foram colocadas Aí no Halloween De 2020 Também para essas skins E a última concept Do Shark Toves Que eu separei Nesse vídeo Se não Eu ia ficar o vídeo Inteiro falando dele É essa concept Que ele postou No Reddit Há mais de um ano atrás Na época Ele criou Essa skin masculina Com três versões Diferentes Usando pijama E essa skin Foi lançada Há pouco tempo Atrás no jogo Mas mérito Também por parte De Epic Games Porque quando Essa skin Foi lançada Eles também Lançaram Outros quatro Personagens Só que os três Estilos que eles Colocaram nas skins São exatamente Os mesmos Criados Nessa concept Pelo Shark Toves Esses três pijamas Diferentes O pijama mais rosa Com as orelhinhas Do dragão Bem legal O pijama do hamburgão E também o pijama de peixe Então parabéns Shark Toves De fato A Epic Games Te ama muito Porque muitas criações São colocadas no game Eu mal posso esperar Para um dia Entrar no Reddit E ver que ele postou Uma foto dele Assinando contrato Com a Epic Games Porque vamos combinar Que ele está merecendo E muito Outro concept Que foi adicionado No jogo Que não faz muito tempo Essa aqui Não é de uma skin E sim de um novo estilo De uma skin Como dá para ver na tela Ali no centro da imagem Tem a skin do boneco De testes E no canto esquerdo Em cima Naquele quadrado É a concept Que o usuário do Reddit Chamado Epic Gamer Postou Há um tempo atrás A concept dele Era de sete novos estilos Para a skin do boneco De testes Que naquela época Não tinha nenhum estilo Diferente E um dos estilos Que ele colocou Na concept É o estilo Fibra de carbono Que de fato Chegou no jogo Algum tempo depois Então aparentemente Então aparentemente A Epic Games Deu uma olhada Na concept dele Gostou então Do estilo Há fibra de carbono E acabou colocando No jogo E por fim Então a última concept Que foi adicionada No Fortnite Que eu separei no vídeo Foi essa aqui Criada pelo usuário Goki Hanalta E acho que é assim que se fala Uma concept De uma picareta Que ele postou no Reddit Há mais de dois anos atrás Muito tempo atrás mesmo Bom do lado esquerdo A concept dele Aí de uma picareta De salsicha E do lado direito A picareta Que foi lançada no jogo Um tempo depois De uma salsicha também Bom essa concept aqui Eu vou dar os méritos Para a Epic Games Porque eles modificaram Até a picareta Quando foi lançada no jogo A salsicha ficou mais curvada Ficou melhor Ficou ali com uma mostarda Um detalhe legal E a parte que crava Ali na salsicha No caso Também ficou um pouco mais Elaborada do que a concept original Mesmo assim Parabéns a esse usuário Com certeza a Epic Games Deu uma olhada Gostou da ideia E acabou implementando Aí no Fortnite também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Do vídeo que eu trouxe Aqui hoje no canal O vídeo um pouco diferente Mostrando algumas ideias Da comunidade Compartilhadas Que o pessoal gostou E que depois de um tempo Acabou chegando no Fortnite E para todo mundo Ficar ciente que sim Quando a concept É realmente muito boa A Epic Games Acaba lançando depois no jogo Mesmo que demore muito tempo Por exemplo Uma concept que eu citei no vídeo Demorou mais de dois anos Para ser lançada Então apesar De demorar um bom tempo A ideia acabou sendo lançada No jogo Ou seja A Epic Games Sempre está de olho Aí nas ideias da comunidade E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui 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 E eu fui